Vou com No Hero é aquele anime que quando ele traz uma luta, ele realmente traz carregada de emoção. É aquela luta que, sabe, vem aquele nó na garganta e a sua mãe tá ali perto e você não quer chorar pra não passar vergonha? É desse tipo de coisa. Então, a gente chega na quinta temporada com diversas lutas desse tipo. E hoje eu separei as sete lutas mais emocionantes do anime que já aconteceram até a quinta temporada. Vem cá conferir e vê se você concorda comigo. Só que antes, se você quer ficar por dentro de Boku no Hero ou gosta de desenhos animados, filmes, séries, se inscreva no nosso canal e seja muito bem-vindo. Agora, bora pra lista. Sétimo lugar eu coloquei a luta do Kirishima e o Fat Gun vs o Rapa. E por que essa luta? Porque aqui você consegue ver o crescimento muito grande de um personagem que muita gente não acreditava nele. Ele é um personagem zoeira, um dos mais zoeiras ali da classe 1A, mas quando é pra falar sério e até mesmo dar sua vida por um parceiro, ele faz isso sem pensar. E nessa luta fica bem visível. A luta é contra o Rapa, é aquele famoso duelo de espada e escudo. E se não fosse pelo seu poder, que é o Red Riot Unbreakable, o Fat Gun, cara, ele tava ferrado e ele tava praticamente morto. Mas o Kirishima vai, cresce nessa luta e mostra um grande poder e que tá se transformando sim num grande herói. Em sexto lugar eu coloquei a luta do Deku vs o Bakugou. Mas olha só, eu nem tô falando naquela luta que eles têm quando o Deku já tem um pouquinho mais de controle de seus poderes. Eu falo mesmo da luta, aquela primeira, lá daquela competição de classe, do teste de classe, que o Bakugou e o Lida enfrentam o Deku e a Ochako. E por que eu tô dando tanta importância pra essa luta? Porque foi nesse momento que o anime acabou me conquistando. Quando você vê o Deku, o coração do personagem, a inteligência dele, onde ele tá disposto até mesmo perder pro rival pra completar a missão, pra mim foi uma coisa espetacular. E quando ele direciona aquele golpe pra cima e muda a direção do objeto, pra dar a chance ali pra Ochako completar a missão, cara, pra mim foi genial. Como eu falei pra vocês, nesse momento o anime me conquistou e eu tenho certeza que se você chegar até esse ponto, ele tem grande chance de também te conquistar. Em quinto lugar, olha só, não tem como fazer uma lista e não colocar esse grande vilão de Boku no Hero, que é o Stan. Com o objetivo de mostrar que super-heróis se tornou um negócio comercial e que nenhum herói deveria ganhar dinheiro por isso, ele mata todas suas vítimas pra provar sua teoria. Aqui a gente entra com o Deku Todoroki e também o Lida, com todo o lance emocional e toda a raiva que ele tem do vilão pelo que ele fez pelo seu irmão. E não só isso, aí você nota também que a história é muito bem construída e que todos os personagens do anime são sim bem trabalhados. Esse episódio tem um porquê a mais também, porque se trata, galera, de um assassino. Ele tá disposto pra matar. Não é uma classe, não é um teste. A gente tá lidando com um assassino. E eu tenho certeza que se ele enfrentasse o Stemp, qualquer aluno da classe 1, por igual, naquele exato momento do anime, ele mataria qualquer um. Então ver ele se juntar para algo maior, pra mim, foi bem emocionante. Em quarto lugar, eu coloquei a luta do Deku contra o Todoroki lá no torneio. E assim, eu sei que vai ter muito fã do Todoroki que vai assistir esse vídeo e vai concordar comigo que fazer um grande personagem com grandes ideais que ele segue à risca, mudar de ideia não é fácil. E essa é uma das razões por essa luta ser tão emocionante. De um lado, a gente tem o Deku destruindo praticamente o seu braço e se virando contra ataques mortais, querendo a vitória, mas claro, colocando o amigo em primeiro lugar. Do outro, a gente tem o grande Todoroki e um lado emocional muito crítico. Tem todo o lance da raiva de seu pai e também de só querer usar um lado de seus poderes. Nossa medalha de bronze vai para a luta do Deku versus o Kai. E por que essa luta é tão grandiosa? Olha só, o que começa com o Mir e o Night Eye lá atrás, depois vem crescendo e a gente chega, na verdade, na grandiosidade do All For Honor no Deku, experimentando o seu poder ao limite pela primeira vez. E tudo para quê? Para proteger a Eri. Aí novamente a gente tem o coração do personagem e todo o sentimento de quem está assistindo vem ali na flor da pele porque é muito bom. Sem falar, claro, que a gente está contemplando o nascimento do herói número 1. Em segundo lugar, cara, Endeavor versus Nomu. Olha só, eu vou admitir para vocês que o Endeavor desde a primeira temporada foi um herói assim que não me subia, sabe? Então, na verdade, eu nem curtia muito ele. Por ele saber, por saber, na verdade, que ele fez aquilo com o Todoroki, com os irmãos e com a própria mulher. Mas, enfim, quando chega a quarta temporada e eles começam a mostrar um pouco mais da história do herói, e você vê o peso, o peso tão grande que ele carregava. E não só isso, galera, o quanto ele se dedicou para chegar ao número 1. E quando ele chega, muitos nem acreditavam nele. Por isso, para mim, essa luta é fantástica. Como o próprio herói falou, me observe. E só bastou isso para mim, deixar tudo de lado que eu tinha contra ele e se tornar um grande fã do herói. Sem falar, cara, que ele tem um poder incrível e ele libera e ele derrota o Nomu. E se não fosse por ele, a galera estava bem ferrada. Então essa luta, para mim, é um dos momentos mais marcantes para mim no anime e uma das maiores redenções de um personagem que eu já vi em todos os animes que eu acompanhei até agora. A nossa medalha de ouro não poderia ser outra luta, se não a luta final do All Might. Eu sei que muitos fãs vão concordar comigo. Nessa luta, a gente vê um grande segredo ser revelado e, claro, as chamas do Alforono se apagar, pelo menos lá no All Might. Uma geração de heróis, cara, chegando ao final. Então, por isso, ele é muito emocionante. Eu acho que eu nem preciso falar muita coisa. E quando ele derrota o Alforono e aponta aquele dedinho para a câmera e manda aquele o próximo será você. Aí, cara, vem, como eu falei, aquele nó na garganta e você tem que se trancar mesmo porque a emoção é muito forte. Então, nossa medalha de ouro vai para essa luta porque realmente não tinha como ser outra. Mas e aí, você concorda comigo que essa luta do All Might foi a melhor? Ou tem outra mais emocionante? Deixe aí nos comentários. Só não esquece. Se você gosta de anime, gosta de desenho animado, gosta de filmes antigos, séries novas, filmes novos, séries antigas, cara, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. A gente tem novidades diariamente aqui. Então, para ficar por dentro de tudo, basta se inscrever. Se gostou do nosso vídeo, deixe aí nos comentários e deixe seu like também. Isso ajuda muito o nosso trabalho. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.